O que é novidade? Você ouve aqui e todo mundo canta junto lançamentos e novidades muito mais sucesso produção e mixagens do balde sacana eventos para todo o Brasil simplesmente diferente E aí seus baldes, firmeza? Como sempre eu não ganho nesse desafio e estou aqui tentando mais uma vez fazer essa bagaça Cara, vamos ver como é que vai dar aqui nessa bagaça, então sem mais enrolação vamos começar logo aqui com entrada grátis São 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 etapas, é assim que se fala, 5 etapas eu acho que é, vamos lá, grátis Esse aqui é com o deck da gente, é com o deck da gente, será? Não sei, deixa eu preparar porque vai que eu vou com o deck errado Eu não sei como é que vai funcionar essa porra, deixa eu ver aqui, não, essa aqui não, esse aqui, ó, meu deck de LX Triple, meu deck de subi de aranha, meu deck de dupla, meu deck de, 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 não sei de que E meu deck também de subi de arena, então a gente vai com esse deck aqui e eu me preparo logo, eu não sei, eu acho que não né, a gente tem que escolher o que eu vou fazer Arrum que vamos Arrum que vamos Espera, ele se encher não, que a gente vai perder mesmo Ah não, aqui ó, eu não tenho um tronco, então é com o deck que passa aqui pra gente e vamos que vamos Eita, lasqueira Não puxou não, caralho Eu não sei jogar com esses decks, fuleiro Ok, 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 ok Esse furacão não tá com nada essa fuleiragem A melhor carta que tem aqui é a princesa mesmo Ah, só carta fuleiro, vamos esperar aqui e ver o que que vai colocar Que droga Vai arrega aqui, vai arrega Boa, 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 boa Tô com muito saco pra hoje de nós Eu tô puto Só perda, hein, esse caralho Que droga Que droga Tá perda, hein, esse caralho Ah, desgraçado Com esse lava house, fuleiro Vamos derrubar Cara do céu Tô falando um lugar nessa merda aqui nunca Quer conhecer mais o quadro de cidades, viagens e eventos aqui no canal Moda Sacana no YouTubas Card passando aqui em cima e link na descrição Porra de coletor Porra de coletor Se eu pudesse tirar essa carta desse cachorro Desgraçado Não é mega sério Não é mega sério Fique colorido Porra de relanca Desgraçado Não é mega sério Não é mega sério A porra desse coletor só pra gastar a elixir da gente, não funciona pra merda nenhuma Não é mega sério Que fim, né?! Que fim, né?! Não coloquei o... 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 troço ali, né?! Ai, gole, tu é a única... a única carta boa que tem aqui Tá que fim, tá que fim, tá que fim Doze vezes tem que jogar e bora que vamo, bora que vamo, bora que vamo Tô nem prestando atenção aqui, olhando na tela aqui Eu tô muito concentrado, que eu nunca ganhei essas porra aqui Youtubecast, o curso completo, seu politicamente correto aqui no canal Baldo Sacana no YouTube Card passando aqui em cima e link na descrição Bora bandida, vamos botar aqui um também igual Vai Dragão Infernal Vai Eletrovale Vai Príncipe Encantado É, essa daqui ficou alargada não também Porra, que corredor desgraçado, essa bola de fogo não mata ninguém também, ui Só carta fuleira mano, só carta fuleira Vamo botar a bandida aqui do outro lado Até que fim né bandida, bandida né?! Ah, esse zap não serve pra porra nenhuma Tchau 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 já era, já era, já era, já era, já era não sei pra que que zap funciona vou botar a bandeira do outro lado 4, 3, 2, 1 1. Don't pick up the phone You know he's only calling cause he's drunk and alone 2. Don't let him in, you have to kick him out again 3. Don't be his friend You know you're gonna wake up in his bed in the morning And if you're under him, you ain't getting over him I got no rules I count it